Olá, meu nome é Diuli, o meu projeto é O Problema do Mal nas Memórias do Subsolo, um olhar sobre a relação entre a maldade, o indivíduo e Deus. Então, Memórias do Subsolo é este livro aqui, escrito por Dostoiévski numa fase pós-exílio na Sibéria, onde ele pensou muito sobre temas religiosos, o que é algo que reflete muito nos trabalhos posteriores do nosso autor. Com o meu trabalho, eu busquei fazer uma reflexão filosófica a partir de uma obra literária, nesse caso com temas que são pertinentes tanto à filosofia quanto à literatura. Então, eu busquei interpretar filosoficamente temas que aparecem nessa obra, como o mal, a liberdade e a individualidade no sujeito, e como essas problemáticas se relacionam com a religião e com a ideia de Deus. E eu fiz isso através do personagem principal dessa obra, que é O Homem do Subsolo, porque não só eu, como muitos autores também acreditam que Dostoiévski personifica as ideias dele. No caso, ele coloca essas ideias nos personagens. Esses personagens expressam várias reflexões que Dostoiévski teve durante a vida, e O Homem do Subsolo não foge disso. Eu fiz isso, essa interpretação do meu trabalho, com a ajuda de vários outros autores, mas eu acredito que o principal dele seja o Luigi Pireson, que foi esse filósofo italiano que, inclusive, tem uma obra dele que é dedicada a interpretar filosoficamente várias questões das obras de Dostoiévski, inclusive das memórias do subsolo. E também foi um autor que pensou muito sobre existencialismo e sobre essas relações entre o ser e a liberdade, que também foi algo que eu quis trazer no meu trabalho. Portanto, eu acho que o Luigi Pireson foi um autor que me ajudou a dar um melhor direcionamento para essa reflexão que eu pretendia. Então, é isso o meu trabalho. Muito obrigada pela atenção.